Conduza? Já tá acostumado, né? Vai pro teu canto que eu vou pro meu. Tá bom, queridão. Depois a gente se vê. Segurar um telefone celular ou uma xícara de café pode parecer um gesto simples. Mas algumas pessoas precisam, dá licença, acontece, precisam de ajuda pra realizar atividades comuns do dia a dia. É o caso de dois jovens que você vai conhecer agora. Agora, eles têm paralisia cerebral e estão conseguindo superar as barreiras que o corpo impõe através de uma maneira bem divertida. Essa eu não conhecia, e você vai conhecer comigo agora. A game terapia. Enche a tela. Felipe tem 19 anos, Everton 21. E como típicos jovens dessa faixa etária, eles são apaixonados por tecnologia, especialmente videogames. Porque para muitos jovens é apenas uma brincadeira. Para o Felipe e o Everton é uma atividade extremamente importante para a saúde. O videogame estimula a memória, o desenvolvimento da coordenação motora, tudo isso, claro, de uma forma bem divertida. A game terapia ajuda os amigos a superar as dificuldades impostas pela paralisia cerebral. Eles jogam duas vezes por semana com a supervisão de estudantes do curso de terapia ocupacional da UEPA. Everton é fera no boxe. Já Felipe se destaca nas quadras de tênis virtual. Os jogos são escolhidos de acordo com a necessidade de desenvolvimento de cada um. No boxe, a gente trabalha com a questão do fortalecimento da musculatura. Porque pelo próprio quadro clínico do Everton, ele tem uma musculatura mais fácil. Do Felipe, a gente também favorece a questão da resistência, para ele ganhar mais condicionamento físico e também ganhar equilíbrio nas perlas. A coordenadora do projeto explica que a ideia partiu dos estudantes e hoje é uma ferramenta importante para os pacientes. Eles desenvolveram coordenação olho-mão, que é importante para a escrita. Eles desenvolveram coordenação de cintura, escapulada e ombro. Eles desenvolvem a parte de sequência de pensamento, que é importante para a leitura e escrita também. Então, a gente percebe que tem avanço. As mães que acompanham de perto as atividades consideram os resultados animadores. A mão, que era muito fechada. Com as terapias, mas com o videogame também, já coloca o celular. Ele segura o celular. Gente, é uma coisa tão boa. Ele só se segurava na parede com as duas mãos fechadas. Agora ele se apoia. Ele já se serve café, leite, já não derrama. E qual será a nota que eles dão para essa terapia? 8, 10, R. Sensacional para vocês, viu? Olha, quem ficou interessado em conhecer mais sobre o projeto pode procurar o Núcleo de Desenvolvimento em Tecnologia da Universidade do Estado do Pará. O telefone para o contato, anota lá, está na sua telinha. É o 3277-1909. Se você tiver alguma dificuldade de entrar em contato com eles, pode entrar em contato com a gente através do 3366-5530, que a gente pode ajudar a fazer essa ponte. Agora, o Everton mandou um recado para mim. Eu gostaria que você colocasse ele agora no ar, para saber o que ele tem a dizer para mim. Vai, põe aí. Põe no ar, por favor. Então... Então... Olho no olho, amigão do coração. É. Sensacional, né? Obrigado, Everton, pelo carinho. Aqui, ó, é olho no olho com você, com todos os seus coleguinhas, com a sua família, com todo o povo do Pará que nos assiste, nos respeita, porque nós também respeitamos muito vocês. Muito mesmo. E por falar em saúde do corpo e da mente, acontece em Belém uma oficina gratuita... E por moleculesampsia que o Estado de Ernesto já素 mostrou pelo Onward, indo por www.yaratízio.com, Eu só aconteceu a gente atéINGSicórpore.